Salve galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje A gente vai tá iniciando a nossa colheita noturna Aqui, peraí, tem que ligar a colheita dela Nossa colheita noturna, nossa primeira colheita Aqui no jogo Primeira colheita de... a noite que eu vou tá fazendo, hein Até agora eu não colhi de noite Vamos ver como é que vai ser, tem que desdobrar, peraí Ó, sobe a escada e tal Aí, ligou Vamos ver se colhe, né Ah, até não é, bora procurar Eita Vocês perceberam isso? Ó, tá patinando, deslizando Que isso, cara Acho que é por causa da barra de corte no seu dela Ó, deslizando um drift É louco Ó, caramba, tá deslizando muito, cara Nossa, eu não tô entendendo, né Tô deslizando muito Deixa eu apertar aqui Pronto, deixa eu ir espalhando Não é que tá... eu não tô entendendo nada por que que tá fazendo isso Deixa eu cortar aqui no meio Deixa eu ver se ele para Acho que é por causa da barra de corte, né Caramba Bom, vou deixar aqui no piloto automático E vou lá buscar a nossa... É... Buscar... Nosso rebloque Eu nem comprei ainda, mas vamos comprar aqui junto É, onde que tá... Aqui em outros, né Listo É, dando número curto, toco, curto e toco Esse negócio aqui eu tô precisando nem comprar Porque acontece direto de ficar preso os veículos Eu achei legal esse basculante aqui, cara Queria muito comprar Mas é 80 mil Muito caro 80 mil é muito caro Vou comprar esse aqui Parece que é 8 mil, né Aí você... Deixa ele para carregar grãos e já sobe para 36 mil Bem carinho Vou deixar vermelho mesmo Mas vai ser vermelho... 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 Agora não lembro se é vermelho... Mas vai ser vermelho... Mas vai ser fergson Ou vermelho case Que tá no... No caminhão Esse daqui é o que? Lona? Vamos deixar essa lona aqui Que lameiro Perfeito, cara 38 mil Vamos comprar... 25 mil só Nossa Tô... Tô ferrado Pra conseguir Repor todos os dias Então vamos lá então Tô quase chegando Na verdade eu tô quase do lado aqui da loja já Já andei um bom tanto O trem tá parado aqui no meio da estrada Não dá nada não Ó aqui a loja tá aqui já Eu não percebi E eu percebi Que esse caminhão Não tá arqueado Eu percebi que tava arqueado Vamos arquear ele E vai ser agora Só não sei se é caro né Acho que não é caro não Ou só... Costumização Não, acho que ele já tá arqueado né É, ele já tá arqueado Não entendi porque que... Tipo, não parece Você olha assim Não parece tanto Ou talvez esteja Será pra mim não tá É, que o eixo aqui Ele esfargue um pouquinho Entendi Eu tô achando que aquele... Aquele rebote lá que a gente pegou Acabou bugando o caminhão Ainda tá aqui de ré Ainda tô, opa Bom É, não parece Não parece né Se olhando assim Não parece Acho que... Aquela prancha lá Que a gente comprou Acabou bugando O caminhão Como é que tira a lana mesmo? Eita, peraí Bom, vamos no chassi mesmo Vamos correr pra lá Voltar... Chegar logo na nossa... Na nossa... Nossa sede E... E... Carregar aquele... Aquela coletadeira lá Não tem nem bazuca, cara Bazuca, chupim Então o que faz Não tem... Eita Preciso comprar ainda Mas acho que não é uma necessidade Tão grande, assim É... Quando comprar uma outra coletadeira Daí eu compro Mas acho que por enquanto Acho que o caminhão dá conta, né Ele tem esse pneuzão aqui, ó Esse pneuzão da rua Acho que... Acho que ele dá conta, assim, de ir Entrar lá na terra Entrar na terra Não andar na terra Vamos embora, então Quando chegar lá Eu volto com vocês, beleza? Bom, tô chegando aqui já Dá até pra ver a nossa coletadeira Trabalhando ali no fundo Eu acho que é ela, pelo menos Não, não é Como é que é a dela? Ah, não, tá ali Não dá pra ver, não Não sei o que eu achei que era ela, né Vamos entrar aqui no meio já, ó Será que é a Funga também? É, se é Funga, Funga é bem pouquinho Eu acho que não, acho que é, sei lá Vou pegar um pouco de algodão Mas aí, ó Nossa, tercezona Colhendo Colhendo a cor Cheiro de matos aqui, né Mato de cevada Cevada não Aveia Muito confundo Tem muita coisa a dar pra colher Vamos escolher um campo meio grandinho E... É, vai demorar mesmo pra colher Porém, um pouco 46% É, até que tá Tá rendendo Não tá tão ruim assim não Tá rendendo bem Vou colher naquele lado lá Que ficou Partindo Só pra mim que fica meu bugado Ou vai ver essa parte Essa parte que ele mata Que sei lá Que é mais lindo Sei lá Ela tá correndo fazendo drift Rapaz, ela vai patinando muito Cara, quer ver? Vamos ver se... Ó Só pra sair ela já patina um pouco É muito legal ver ele patinando assim Tipo, não colhe direito né Mas é legal de ver Pelo menos é legal de ver Mas é demorável Deixa eu ver aqui Ó, dá pra ver aqui atrás Os grãos né Não sei se tô colhendo certo É, eu achei que tava rendendo Mas não tá rendendo não Pera aí Vai demorar pra encher esse negócio aqui Você viu que ele chega a levantar ela aqui ó Por isso que ela vai ficar patinando Se eu colocar marcha nela Será que fica melhor? Deixa eu mexer aqui pra, né Deixar mais forte Deixa eu ver se essa aqui já é melhor É... Já dá uma boa melhorada Ou não É, assim pra sair parece que melhora bem É, o campo não é tão, tão grande assim como eu imaginei Mas já tem um campinho bem considerável né Opa Ué Ah, olha só que interessante Não dá pra ir no menu de modo de marcha enquanto tá... É... No piloto automático né Bom, 25km Não tinha 32 aqui Não, não tinha 25 mesmo Automático vamos desligar Esse daqui né 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 Quanto faz E transmissão A gente vai por... Essa aqui né Que é a... Que é a padrão que eu tô usando É... É... Não sei se vai melhorar alguma coisa assim Pra ficar na mesma Ó, parece que sim antes Apesar que eu tô na descida Antes de não chegar o 10 caindo Vamos ver agora Agora que... Agora que é a hora da verdade Opa, opa Ué, ela vai fazer um drift cara Muito louco isso Bom, vou finalizando o vídeo por aqui Um vídeo bem curto mesmo No próximo vídeo a gente continua Então é isso Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau